Praias exuberantes, sol, calor, paisagens inesquecíveis, desafios, emoções. Viaje pelo Espírito Santo, o lugar que mexe com os corações. Viaje com o Capixaba, um povo hospitaleiro que traz na sua origem portugueses, índios, italianos, alemães, suíços, austríacos e libaneses. Um povo que gosta de festas, que inventou ritmos próprios e tem orgulho de suas tradições. Viaje por cidades históricas, igrejas e casario que narram a colonização do Espírito Santo, iniciada em 1535 com a chegada dos portugueses à Baía de Vitória. Viaje por um estado moderno, com o maior índice de crescimento econômico do Brasil, que oferece infraestrutura, conforto, prazer, praticidade e sofisticação. Viaje pelo Espírito Santo, o lugar que mexe com os corações. O Espírito Santo abriga mais de 400 quilômetros de praias, além de montanhas e inúmeras áreas de reservas naturais. Os principais acessos são o aeroporto Eurico de Aguiar Sales, na capital Vitória, a BR-262, a BR-101 e a estação ferroviária Pedro Nolasco. Viaje pelas rotas turísticas do Espírito Santo, águas cristalinas na rota do sol e da moqueca, as belezas e delícias da rota do mar e da montanha, história e paisagens na rota do verde e das águas. Viaje pela rota da costa e da imigração, pela rota Caminhos do Imigrante, rota dos vales e do café, rota do caparaó, rota do mármore e do granito. Em Vitória começa a rota do sol e da moqueca, que passa pela Serra, Vila Velha e Guarapari, chegando a Anchieta. Vitória une tradição e modernidade. É a quarta cidade em qualidade de vida do Brasil. Viaje por Vitória e descubra suas praias de águas tranquilas, a paisagem dos manguezais, a pesca do mar em azul e branco. Visite o centro histórico com seus prédios tradicionais. Conheça as paneleiras e suas panelas de barro. Delicie-se com a moqueca capixaba. Os restaurantes aqui têm padrão internacional. Há infraestrutura para receber visitantes a passeio ou a negócios. São muitas as opções de compras. A animação da vida noturna transborda pelas ruas. Viaje por Vitória e aproveite a vida. Viaje pela Serra e conheça o Congo. Aqui você vai se deslumbrar com as belezas naturais e praticar um esporte apaixonante. Em Vila Velha, encontramos o Convento da Penha, um cartão postal do Espírito Santo. Viaje por Vila Velha e aproveite suas praias. É imperdível. Chegamos a Guarapari, cidade de praias sem igual. São tantas e de tamanha beleza que é impossível escolher uma só. Aqui você pode passear pelos caminhos e trilhas do Parque Paulo Cesar Vinha ou mergulhar e viajar para o fundo do mar. A noite, a diversão continua. Viaje por Guarapari e aproveite cada uma das 24 horas do seu dia. Próxima parada, Anchieta. Padre José de Anchieta construiu aqui, no século XVI, a Igreja Nossa Senhora da Assunção, um dos marcos da colonização brasileira. Todo ano, andarilhos realizam os Passos de Anchieta, uma caminhada de 100 quilômetros partindo de Vitória. Viaje por Anchieta e descubra recantos maravilhosos. Nossa viagem segue pela Rota do Mar e da Montanha. Saímos de Vitória, passamos por Viana, Marechal Floriano, Domingos Martins, até Venda Nova do Imigrante. Em Viana, na estação ferroviária inaugurada em 1895, embarcamos no trem das Montanhas Cabixavas. O destino é Domingos Martins, nossa próxima parada. Aqui, a beleza da paisagem começa na estrada. As pousadas são charmosas e aconchegantes. A Casa da Cultura e o Casario exibem as marcas da colonização italiana e alemã. Caminhe pelo Parque Estadual de Pedra Azul. Admire orquídeas de todos os tipos. Aproveite o Festival Internacional de Inverno, que acontece em julho. Ou atue-se nos esportes de aventura. Em Marechal Floriano, a atração é a grande variedade de orquídeas. Venda Nova do Imigrante ao município Capixaba, com o maior número de descendentes de italianos. Visite aqui as propriedades de agroturismo, que são referência em todo o Brasil. Conheça o Morro do Filete, com rampa para asa delta e parapente. E emocione-se com a vista extraordinária para o Forno Grande e a Pedra Azul. Divirta-se com a Festa da Polenta, que acontece todo mês de outubro. Viaje agora pela Rota do Verde e das Águas, que parte de Vitória, passa por Aracruz, Linhares, São Mateus, até Conceição da Barra. Em Aracruz, encontramos quilômetros de praias tranquilas e preservadas. O artesanato indígena une beleza e originalidade. O Manguesal do Rio Piraquê Azul é o maior do Espírito Santo e o quinto em extensão na América do Sul. Em Linhares, conheça a maior lagoa em volume de água do Brasil. Visite Barra Seca, única praia de nudismo do Estado. Ou apenas relaxe na areia e esqueça da vida. Viaje por São Mateus e volte no tempo. No porto de São Mateus, há 32 sobrados construídos no século XIX e tombados pelo Conselho Estadual de Cultura do Espírito Santo. Em Conceição da Barra, vibre com o ticumbi, auto-teatral popular que une festa e tradição. Viaje pela beleza surpreendente do Parque Estadual de Itaúnas, famoso pela exuberância da natureza e por suas dunas. E na vila, divirta-se ao som do forró Pé de Serra. Mergulhe em Riacho Doce, eleita a segunda praia deserta mais bonita do Brasil. A Rota do Caparaó passa pelos 11 municípios em torno do Parque Nacional do Caparaó. Aqui fica situado o Pico da Bandeira, o terceiro mais alto do país. A Cachoeira da Fumaça, no município de Alegre, é uma atração extraordinária, com seus 140 metros de queda. Viaje agora pela Rota dos Vales e do Café, que começa em Vargem Alta, segue por Cachoeiras de Itapemirim, Muqui, Mimoso do Sul e Marataízes. Surpreenda-se com a beleza do Frade e a Freira. Em Cachoeira, visite as casas onde nasceram Roberto Carlos e o escritor Rubem Praga. Siga Paramuqui e conheça o maior sítio histórico do estado com mais de 200 construções do início do século XX. Aqui, todo mês de outubro, tem festa de folia de reis. São Pedro de Itabapuana, em Mimoso do Sul, é famosa por seu casario tombado pelo Conselho Estadual de Cultura do Espírito Santo e também pelo tradicional festival da sanfona e viola. Em Marataízes, encante-se com belas praias, falésias e as atrações da Lagoa do Sirim. A Rota Caminhos do Imigrante sai de Cariacica, passa por Santa Leopoldina, Santa Maria de Getibá, São Roque do Canaã, Itaguaçu e Tarana e segue por Santa Tereza até Fundão. Em Cariacica, passeie pela reserva biológica de Duas Bocas. Conheça a beleza do Monte Mochuara. Em Santa Leopoldina, aprecie o casario histórico, o Museu do Colono e a generosa natureza. Santa Maria de Getibá é a cidade mais pomerana do Brasil. A pomerânia era parte da antiga Prússia e hoje pertence à Polônia. Viaje por Santa Tereza, onde nasceu e viveu Augusto Ruski, um dos primeiros cientistas brasileiros a lutar pela preservação da natureza. Uma de suas heranças é o Museu de Biologia Melo Leitão. Da mata ao litoral, refresque-se nas águas de Praia Grande, em Fundão, revigorante e inesquecível. Viaje pela Rota da Costa e da Imigração, que começa em Anchieta, segue por Alfredo Chaves, Iconha, Piúma, Itapemirim, Marataízes até Presidente Kennedy. Em Alfredo Chaves, aventure-se na rampa de voo livre e descubra a extraordinária emoção de voar. Conheça o artesanato de fibra da bananeira. E o artesanato de conchas são peças únicas, assim como as praias deslumbrantes. A Rota do Mármore e Granito une negócios e lazer. Viaje pelos principais municípios produtores e beneficiadores de rochas ornamentais. O Espírito Santo é um dos líderes mundiais no setor de mármore e granito. Por tudo isso, viaje pelo Espírito Santo, o lugar que mexe com os corações. O Espírito Santo é um dos líderes mundiais. O Espírito Santo é um dos líderes mundiais.